Rezando com Maria Mais uma tarde está chegando ao fim neste domingo, dia 9 de julho. Vamos pedir a Nossa Senhora desatadora dos nós que desate todos os nós que atormentam e impedem a nossa felicidade. Que suas mãos milagrosas e misericordiosas desatem os nós de hoje e sempre. Vamos pedir com muita fé. Rezemos. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe de misericórdia e de amor, intercedei por nós junto ao vosso Filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Desatai, ó Mãe, os nós que nos afligem, que nos entristecem, que nos angustiam, que nos impedem de ser felizes. Desatai os nós das mágoas, dos ressentimentos, das ofensas, das incompreensões, das brigas, das discórdias, das dívidas, das doenças, dos vícios, dos pecados. Desatai os nós que nos separam de Deus, da igreja, da família, dos amigos, de nós mesmos. Desatai os nós que nos prendem ao passado, que nos impedem de viver o presente, que nos roubam a esperança do futuro. Desatai os nós que nos fazemos ao nosso amor, da vossa proteção, da vossa intercessão. Desatai os nós que nos fazem perder a fé, a confiança, a paz. Desatai os nós que nos fazem desanimar da vida, da oração, da caridade. Desatai os nós que nos fazem desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos ideais. Desatai os nós que nos fazem perder a graça de ser filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós e por todos aqueles que sofrem com os nós da vida. Dai-nos a graça de desatar os nós com a vossa ajuda e com o vosso exemplo. Dai-nos a graça de desatar os nós com amor, com perdão, com reconciliação. Dai-nos a graça de desatar os nós com humildade, com mansidão, com paciência. Dai-nos a graça de desatar os nós com sabedoria, com discernimento, com prudência. Dai-nos a graça de desatar os nós com coragem, com força, com perseverança. Dai-nos a graça de desatar os nós com gratidão, com louvor, com adoração. Dai-nos a graça de desatar os nós com generosidade, com serviço, com doação. Dai-nos a graça de desatar os nós com liberdade, com dignidade, com respeito. Dai-nos a graça de desatar os nós com saúde, com prosperidade, com abundância. Dai-nos a graça de desatar os nós com harmonia, com beleza, com felicidade. Nossa Senhora, nossa Senhora desatadora dos nós, abençoai-nos e protegei-nos hoje e sempre. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fiquem todos em paz e na proteção de Nossa Senhora desatadora dos nós. Amém.